Oi meus amores, tudo bom com vocês? Aqui estou de novo para mais um vídeo no canal e para você que ainda não me conhece, eu sou a Rose do canal Rose Estudo Misturado e hoje eu quero trazer para vocês aqui mais uma receitinha, uma receitinha especial aí como estamos chegando o dia das mães, eu quero fazer um bolo especialmente para as mães, principalmente para minha mãe, mãe te amo, feliz dia das mães e para todas as mães do Brasil e do mundo e para todas as minhas amigas mães, eu quero dedicar esse bolo para vocês, vou trazer aí um bolo bem chocolatudo, bem fácil de fazer, bem simples, mas que fica realmente delicioso, então esse bolo é para você mãe, tá? Bora para o vídeo, então cola em mim aí e fica até o final para você acompanhar o passo a passo desse bolo, bora lá então? Então nós vamos dar início aqui com a massa do nosso bolo, tá? Com esse pão de ló de chocolate, aqui eu tenho 8 ovos inteiros, nós vamos bater esses ovos aqui por aproximadamente 5 minutos, tá? Você vai começar com a velocidade baixa e depois você coloca na velocidade máxima, tá? Olha aqui, dobrou de volume, agora com a batedeira em movimento eu vou adicionando o açúcar aos poucos, tá? Prontinho, bati por mais 2 minutinhos, tá? Agora nós vamos vir com a farinha de trigo e com o chocolate em pó, lembrando vocês que o açúcar que eu usei é o açúcar refinado, tá? Pronto, agora eu vou vir com uma peneira, tá? E vou peneirar a farinha de trigo, aqui eu tenho 145 gramas de farinha de trigo, tá? Lembrando vocês que a quantidade dos ingredientes e os ingredientes usados eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Olha que lindo, gente! Eu vou vir com o restante E é um bolo aí com apenas 4 ingredientes, né? Muito fácil de fazer e o resultado é realmente fantástico Vou vir com o chocolate também, vou peneirar Massa pronta, ó, aqui eu já tenho essa forma preparada, somente com uma folha de papel manteiga no fundo Nas bordas aqui eu não untei, não vou passar nada porque eu quero que esse bolo cresça retinho, tá? Então eu vou vir com a minha massa aqui Olha que massa linda, gente! E agora a gente só vai dar umas batidinhas pra essas bolinhas aqui se desfazerem, tá? Pronto, vou levar pro meu forno já pré-aquecido a 180 graus E vai ficar aproximadamente 40 a 45 minutos Mas depois eu falo pra vocês o tempo exato que ficou, tá bom? Ó, vamos lá! Enquanto o nosso bolo aqui está assando Nós vamos já iniciar com o nosso recheio Que será recheio e a cobertura desse bolo, tá? Nós vamos usar duas latas de leite condensado Ou melhor, vamos deixar mais ou menos aqui duas colheres de sopa, tá? Pra gente usar na nossa calda Pra você não ter que abrir uma lata de leite condensado extra, tá? Reserve duas colheres mais ou menos Porque nós vamos precisar de duas colheres pra fazer uma calda Aqui eu tenho duas colheres de sopa de amido de milho E vamos vir aqui com um pouquinho de leite Aqui eu tenho 600 ml Vamos precisar 600 ml em tudo Mas pra gente dissolver aqui O amido de milho Eu vou colocar só um pouquinho, tá? Só pra não ficar nem um gruminho, nada Eu vou dissolver tudo primeiro Pronto, dissolvi, ó Peguei um fuê que fica mais fácil pra misturar Agora aqui eu vou vir com quatro colheres de sopa de chocolate em pó E vou fazer esse processo aqui todo com o fogão desligado, tá? Pronto, agora eu vou vir com o restante do leite E agora eu vou ligar o fogo E vou mexer até virar um creme, tá? Já eu mostro pra vocês o ponto Olha, chegando esse ponto aqui, ó Isso demora aí aproximadamente dez minutos, tá? Agora eu vou vir aqui com uma colher de sopa bem cheia de manteiga Isso você faz com o fogo médio, tá? Você abaixa a temperatura Aqui eu tenho 100 gramas de chocolate meio amargo Prontinho, tá? Fazendo assim, você vê que ele não se mistura Isso quer dizer que cheguei agora aqui no ponto que eu quero, tá? Agora a gente desliga o fogo e reserva Eu vou transferir esse creme pro refratário de vidro Vou vir aqui com uma folha de papel filme, tá? Vou fazer isso aqui somente pra não formar aquela película, né? No nosso creme Eu vou reservar aqui e vou deixar ele esfriar por completo E enquanto isso, o nosso bolo também vai esfriar E já eu volto pra gente recheiar o nosso bolo Ó, prontinho O pão de ló está assado Agora eu só vou esperar esfriar Aí a gente dá o próximo passo, tá? Ele ficou 40 minutos no forno a 180 graus Tá bom? Até já, então Pronto, gente É o bolo frio, tá? Que eu vou mostrar pra vocês Como eu não passei nada na borda, né? Dessa forma, você vem com uma faquinha Ou com uma espátula bem fininha E você vai passar em volta desse bolo Com cuidado, né? Pra não estragar seu bolo, tá? Vem com cuidado E você vai fazer isso por tudo aqui Eu gosto de fazer esse processo Porque ele fica um bolo reto, né? Ele não fica aquele bolo Que forma um bico no meio, né? Ó, prontinho Só isso E como essa forma aqui Aquela de fundo removível Ela solta bem fácil Ó Pronto Agora eu vou vir aqui com o prato Tá? E vou fazer isso aqui Ó Ó Prontinho Olha que lindo que ficou Nossa bolo de chocolate Claro, se você quiser, por exemplo Um bolo mais alto Você usa uma forma menor, né? Porque essa que eu usei Ela tem 26 centímetros, né? Aí ele fica um bolo mais baixinho Mas se você quiser um pouquinho mais alto Aí você usa uma forma menor Deixa eu mostrar pra vocês Como que ficou o nosso creme Agora que ele está frio Ó Mostrar a consistência pra vocês Olha isso Ó E quando ele for pra geladeira Ele ainda vai ficar mais firme ainda, gente Esse creme é delicioso Então vamos começar com a montagem aqui Da nossa forma, tá? Ó Aqui eu peguei A mesma forma que eu assei o bolo Eu lavei, né? E vou vir agora aqui Com essa folha aqui De papel filme E vou colocar aqui no fundo Tá certo? Tá? Agora eu vou dividir o meu bolo Em três Três partes Tá? Vou pegar uma faca Essas facas maiores, né? Linha pra pão Ou você pode cortar com a linha também, tá? Como eu quero fazer três partes Então eu vou fazer Um pouco mais fininha, né? Vou vir com a primeira parte Aqui na forma Olha que lindo, gente Que fica Vou colocar aqui dentro E claro Eu vou umedecer com a calda, né? Vou mostrar Vou fazer uma calda com vocês Pra gente umedecer aqui esse bolo Ó Lembra daquelas duas colheres De sopa de leite condensado Que a gente reservou? Então Vou pegar aquelas duas colheres De leite condensado Vou vir aqui Com cinquenta ml de leite Tá? E vou adicionar Uma colher De sopa De chocolate Em pó Tá? Uma colher de sopa Vou fazer essa misturinha aqui E com essa misturinha Nós vamos Regar o nosso bolo, né? Deixar ele bem molhadinho Pronto Agora vamos vir com a calda E vamos umedecer O nosso bolo E agora a gente vem com O recheio Claro, se você quiser usar Aquele saco de confeiteiro Também você pode usar, tá? Eu vou fazer assim mesmo Agora eu vou vir com a segunda parte E aí E aí E aí E aí Prontinho, feito esse processo, a gente vai cobrir aqui, e vai puxar essa folha que sobrou, né? Vamos levar esse bolo aqui pra geladeira, pra descansar, por aproximadamente 3 horas, tá? E depois a gente volta pra finalizar com o recheio, tá certo? Então, até já! Pronto, gente, ó, o bolo pronto. Ficou, deixei 5 horas na geladeira, tá? Ó, agora eu vou, vamos tirar daqui. Vamos passar já pra um prato, né, de bolo. Então, agora a gente vem com a cobertura, tá? Eu vou usar o mesmo recheio, né, eu vou usar pra fazer a cobertura. Aí eu só vou dar uma misturadinha assim, né, unir um pouquinho, ó, ele fica bem, bem lisinho, tá? E vamos iniciar aqui. Tchau, tchau, tchau. A gente não precisa deixar esse recheio bem lisinho, porque nós vamos usar outra decoração aqui, né? Por exemplo, eu vou usar granulado por todo o bolo, então, ou melhor, quase todo o bolo, né? Então não precisa ficar lisinho, tá? Eu vou usar esse granulado aqui e vou passar por todo. Principalmente aqui nas beiradas. Pronto, o granulado é isso. Agora eu vou vir com moranguinhas, tá? Pra decorar, pra decorar. Agora aqui eu tenho alguns brigadeiros. A gente vai vir aqui com... Colocar brigadeiro aqui, né, gente? Vem chocolate todo esse bolo. Me dá um, hein? Prontinho. Vai ficar assim. É um bolo simples, mas... Muito, muito, muito gostoso. Então vamos agora aqui provar, né, gente? Mostrar o resultado pra vocês desse bolo delicioso. E bem chocolatudo, viu? Gente, fica um bolo bem molhadinho. Muito, muito gostoso. Bora provar. Vamos, né, gente, pra melhor parte. Claro, vou dedicar esse pedaço de bolo pra minha mãe. Mãezinha, pra você, meu amor. Te amo. Feliz dia das mães. E também pra minha sogrinha, Traudel. Ok? Traudel, dá-se só o fio, diz, mein lieber, e schaftes, lieber. Alles guter, zu mutter, tager. Ok? E... Bora provar então, né, gente? Nossa. Bora? Gente, tá realmente bom demais, gente. Tá delicioso, tá muito molhadinho, tá? Ficou realmente sensacional, bem fofinho. Tá delicioso, simplesmente. Tá delicioso, ok? Faz aí, eu tenho certeza que você vai gostar dessa receita, desse bolo. Como eu já falei, é um bolo simples, mas que fica realmente delicioso, ok? É isso, amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês, claro, tenham gostado da receita. E se você gostou do vídeo, gostou desse bolo delicioso aqui, deixa aí pra mim o seu joinha. Deixa aí o seu joinha pro canal, assim o YouTube também sabe que você, que vocês estão gostando dos conteúdos que eu tô trazendo aqui, que eu tô postando, tá? E se você é nova por aqui, tá me conhecendo hoje pela primeira vez, gostou da receita, gostou do canal, então se inscreve e venha fazer parte da família do Rosso Estudo Misturado. Aqui embaixo tem o botãozinho, se inscreva, aperta ali, aperta o sininho, assina o YouTube também, te notifica toda vez que eu postar um outro vídeo aqui no canal. E eu vou ficar muito feliz em ter você aqui na minha família do Rosso Estudo Misturado, ok? Gratidão por ter assistido esse vídeo até o final, muito obrigada, feliz dia das mães pra todas as mães do universo e a gente se encontra então no próximo vídeo. Um beijo grande pra vocês, fiquem com Deus e até lá então, bye! E aí